o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma coisa aqui na área mano chegando vou trazer mais um vídeo de GTA online já deixa aquele like se você tá atrás desse vídeo se você caiu de paraquedas que eu acho que muita gente tá atrás desse método novo cara porque cara eu passei o dia inteirinho mano de hoje dia 22 de fevereiro que eu gravando esse vídeo passei aliás eu passei dia 21 e já uma boa parte do dia 22 acho procurando aí um método que funcionasse assim mano mas tudo simples principalmente para PC como burlar aí como pular o caudal dos serviços do dax mano porque tá muito difícil para você concluir aquele prêmio aquela missão lá de prêmio de 50 missões do dax porque não tá dando certo de esperar 48 minutos beleza depois de muito pesquisar mano eu achei em um canal gringo e resolvi trazer aqui para vocês o método que tá funcionando pelo menos na data de hoje quarta-feira 22 de fevereiro que tá funcionando sempre sentou corre faz logo as suas 50 missões porque a qualquer hora a rockstar pode tirar esse método Beleza então vamos lá como que funciona o método cara primeiro vou mostrar para vocês aqui que tá funcionando olha só que os dax tá vou chamar aqui ele olha só para você ver aqui ó 40 minutos mano teria que aguardar Beleza então o que que eu vou fazer ele esse método é aqui dentro mesmo do encontro de carro só que não você não vai utilizar aqueles carros ali tá da corrida que fica aqui tá você não vai utilizar aquele carro mais não e nem você vai entrar ali dentro para testar carro mano não é assim que vai funcionar esse método Beleza primeira coisa a gente vai chamar nosso carro aqui dentro tá tem que ser o seu veículo pessoal aqui dentro Beleza então vou chamar aqui meu veículo veículo solicitar veículo pessoal beleza e vou ter que esperar chegou ali pronto esse aqui ia ter que esperar dois minutos para chegar aí chegando no veículo o que que você vai fazer você vai entrar aqui no seu veículo tá igual o outro método normal você vai entrar só que nesse aqui no seu veículo pessoal entrou nele apareceu ali uma mensagem lá em cima você vai puxar o seu celular que vai opa vai ligar para o dax beleza vamos ligar aqui para o dax vai dar mensagem ali em cima de que não dá para fazer a missão tem que esperar tantos minutos ainda o que que você vai fazer mano espera sumiu o celular sumiu o celular ali no cantinho tá aparecendo ali voltar e selecionar tá então você vai apertar o botão selecionar na sua plataforma aí no seu console no seu pc aperta e segura ele por uns três segundos ó apertei segurei um segurei dois segurei três solta apareceu pista de teste você vai apertar uma vez dentro e vai apertar de novo duas vezes enter para ele entrar na pista de teste Beleza feito isso tá feito mano é só isso agora vai dar piscadinha de tela se liga só e vamos lá para fora agora já para fazer aí a missão do dax mano rápido simples e fácil então deixa aquele likezão aí para fortalecer tá se você não sabia se você tava atrás e não tava conseguindo mano então já deixa o like aí que a gente testou passei mano muito tempo atrás desse método e enfim consegui aí para vocês Beleza então é isso moçada já vou fazer aqui as missões mais uma vez deixa o like se inscreve aí que eu tô trazendo muito muito vídeo e novidade do GTA e vou estar sempre trazendo coisa bacana aqui para vocês Beleza então é isso valeu fui deixa eu ir lá fazer minha missão né maninho Bora que bora E aí E aí E aí E aí E aí